Depois de cinco meses com os brinquedos parados e sem poder trabalhar, os integrantes do parque de diversões que está instalado em Chaxim estão liberados para abrir local. Mas claro que com todas as medidas de segurança e também somente em alguns horários. Para nós reabrir foi feito todos os papéis de novo, né? Vigilância sanitária, prefeitura, bombeiro, engenheiro, né? Nós entramos com todos os protocolos de novo. Estamos trabalhando com tudo o que foi pedido, os protocolos de higienização, álcool gel na entrada. Depois que cada criança utiliza o brinquedo, a gente passa o álcool gel de novo, né? Tem as normas de distância também. O parque está seguindo todas as medidas de segurança. Aqui no chão já tem as marcações por conta do distanciamento. E aqui na entrada do parque já tem o álcool gel para as pessoas passarem nas mãos e também é feita a medição da temperatura. Aí então é só comprar o bilhete e se divertir. O parque chegou em Chaxim alguns dias antes da quarentena ter início. E neste período em que esteve fechado, os integrantes puderam contar com a ajuda da comunidade. Mas estamos reabrindo agora, foi difícil todo esse tempo, parado, né? A gente estava com venda de bolas, maçã na rua, né? E agradeço também ao povo aqui de Chaxim que colaborou com nós, né? A gente recebeu doação, veio o pessoal aqui também de uma igreja, trouxe doação, né? Então, agradeço primeiramente a Deus e agradeço a cada um aqui da cidade de Chaxim que o povo colaborou bastante com nós. Ainda está nos ajudando ainda. O parque está aberto de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 16h, das 17h às 19h e das 20h às 22h. Agradeço ao pessoal aqui de Chaxim, né? Que colaborou com nós, o pessoal que está abrindo, que propôs a ser também, né? O pessoal aqui da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, porque teve um empenho deles para nos ajudar a trabalhar. E eu peço a todos, né? Que esteja parque, circo, parado, que a Prefeitura olhe com um pouco de carinho para o pessoal de parque, de circo, que ainda estão parados. Porque não é fácil, a gente está assim, ó, com toda a nossa vida está aqui, o trabalho, o que nós temos está aqui. E está tudo parado, a gente não tem, é daqui o nosso ganho. A única profissão que nós temos é essa, né? Então, várias pessoas já estão precisando muito trabalhar, a gente só quer trabalhar, né? Então, quer reabrir os circos, os parques. Eu peço que o pessoal das Prefeituras, que as autoridades tenham uma visão com carinho para esse público, para esse pessoal que ainda não trabalhou, né? Que tem que abrir, tem que trabalhar, que a nossa vida é aqui.